Depois de tocar o terror com os judeus, detonar os muçulmanos, destroçar os evangélicos, ele, em mais um esculacho da polêmica, faz seu show mais politicamente incorreto em pleno Vaticano. O deus do stand-up inova mais uma vez com seu novo espetáculo, Danilo Genitalia, em Vaticano. Vocês já perceberam que padre adora rezar a missa em latim? Por que que o padre reza a missa em latim, gente? Por quê? Você conhece alguém que fala latim? Você conhece alguém? Você conhece? Você conhece alguma pessoa no mundo que fala latim? Eu conheço uma. Meu cachorro. Ô padre, faz o seguinte então, vai rezar a missa no canil, caralho. Ah, não vai rezar não? Então vai pra puta que pariu. Missa às vezes é um negócio de graça, um negócio meio arca de noé, né? O padre fala no latim, rezando a missa do galo e um bando de jumento assistindo. Danilo leva sua graça para o centro da fé, no stand-up mais divino do milênio. E a pergunta que não quer calar, que hora que o papa vai papar? E a segunda pergunta, será que tem alguém para dar papar para o papa? E a terceira, mais importante pergunta, será que se o papa papar muito ele fica papudo? Pô pessoal, puta que pariu, vamos parar com esse papo de papa, né? E aí, o engraçado também da igreja é o seguinte, né? Você tem o padre, que é o quê? O homem. Tem a freira, que é o quê? Mulher. Ué, mas e o frade, gente? E o frade? O que seria o frade? O frade, a mistura de freira, compadre? E aí, na missa, né, gente? A gente está sempre falando, graças a Deus, né? Oremos, graças a Deus. Comunguemos, graças a Deus. Acabou a missa, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, senhores. Falando em Deus, para finalizar, Engenheiros do Havaí com participação especial do Papa Francisco. Todo mundo está botando pisse no umbigo Todo mundo está comprando muito disco Qualquer broxa, qualquer linguiça A verdadeira graça não é divina É de Danilo Genitalia Em seu novo espetáculo Cumpre seu ingresso e venha com Deus Agora, se não quiser, também vá para o inferno Danilo Genitalia Em Vaticano Danilo Genitalia Em Vaticano Teatro, te acho chato Ah!